Olá, eu sou Silvia Dias, estou aqui para comunicar um grande evento de decoração e design que vai acontecer no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo. É mais um evento do Polo Design Show, vai acontecer de 18 de setembro a 21 de outubro e gostaria de estar convidando vocês para participar desse evento, onde estaremos trazendo grandes novidades no setor de decoração, arquitetura e design. O meu espaço vai ser o Spa Fitness. O meu grande conceito nesse evento, nesse espaço, é que eu vou trabalhar a iluminação, mostrando para vocês que a iluminação tem um grande poder de estar modificando os ambientes. Tirei peças de designers feitas por mim e grandes novidades, revestimento, materiais, vai ser tudo de bom. Espero vocês! Tirei peças de designers feitas por mim e grandes novidades, revestimento, materiais, vai ser tudo de bom.